Então, aqui a gente tem as três amostras, fazendo o teste de contraplacagem ou não do compensado de bambu no miolo do skate. Aqui a gente vê que... Quantas lâminas de bambu tem? São três lâminas de bambu, não contraplacadas nesse caso, onde a fibra está sempre no sentido de topo. Tá. Nesse caso aqui, a gente tem a fibra contraplacada. São três lâminas também, a do miolo está no sentido... São três lâminas também, a do miolo está no sentido contrário. E essa aqui... Sempre com corauá, né, em cima e embaixo. Exatamente. Essa aqui é a versão em que seria a vista perpendicular do primeiro corpo de prova. Ah, tá. É como se fosse o sentido do skate. Exatamente. Para demonstração básica... Ok. E agora, o que vocês acham da diferença? É, essa é o esqueleto do skate. Entendi. A partir daí, a gente vai fazer testes agora de flexão muito bem sofisticada. Exatamente. Esse aí é qual? Essa é qual? Essa aqui é todos no mesmo sentido, perpendicular aqui à fibra. É duríssimo. Não, não, não. Mas não força muito, não. E o salão A ajuda a segurar a ruptura do material. Então, ele demora mais a quebrada. Tá, e para vocês aqui... A gente pega a vista perpendicular desse corpo de prova. Aham. E essa aqui, você pode tirar essa aqui. Então, pronto. O cameramento é difícil. É, olha só. Isso já pode não ser muito interessante, né? Isso não é interessante. É muito flexível e não rompe. Então, flexão, mas o importante é demonstrar como o curau A figura o rompimento do material. Aham. E normalmente já teria quebrado. Não vou fazer a curva dele. Ih, eu sei que foi irado. Agora? Agora? Então, contra a placada. Contra a placada. Num sentido. Aham. E... Cadê a outra? No. Bem para aqui. Ah! Bem resistente. Entendi. Agora, é a seguinte. Quando a gente coloca uma camada de pupus externa... Deixa eu olhar de perto, para as pessoas entenderem. Como é que é? Ele está com três bambus no miolo, contra a placada do miolo. Exatamente. Mais duas de curau A e duas externas de pupunha. Exatamente. Ao todo tem sete... Sete lâminas, né? De materiais diferentes. Sete lâminas de materiais diferentes. Pupunha e pupunha. Beleza. E agora? E era disso? Não, não, não quebra. Só que quebra no lugar onde a pupunha não estava, entendeu? Aí aqui ocorre a ruptura. Entendi. Ah, tá. Não, não, não. Mas não dá mole, não. A gente tem que ter isso aí. Aqui, nesse caso, não quebra. E essa aí? Não, essa é a única de pupunha. E tem o teste. Tem uma camada apenas de pupunha. Essa aí. Tá aqui. Ah, tá. Como é que é? Deixa eu olhar de pé. Na base ele acaba ficando com curau A, né? Exatamente. E a pupunha em cima. E aí? Continua resistente. Bem resistente também. Mas tem uma questão, né? Da contraplacagem aqui. Essa aqui é a principal do miolo. É, a gente teria a questão perpendicular. Ah, isso aí eu... Não, porque a pupunha tá diferente. O skate seria esse aqui. Ah, incrível. Então, a gente finalizou isso aqui. A gente tá pensando em enviar isso pro... Pro guarda. Pro PRJ. É, é verdade. Pra já, pelo menos agora, conseguir... Pra nós testes comparativos. Eu acho que o PRJ tem que ser o próximo passo, junto com o skate. Beleza. A mesma amostra que foi pro skate. Então, manda um abraço aí. Um beijinho pra mamãe e pro papai. Valeu. Valeu. Um beijinho pra mamãe.